Galera, antes de começar o vídeo, passa aí no primeiro link na descrição, se vai nesse canal aqui ó, canal Teddy Holland, tá com 41 inscritos aqui, tá o canal de uma amiga, então passa lá, dá uma força pra ela, se inscreve lá no canal dela, tem vários vídeos aqui ó, ela postou dois vídeos no momento né, de transmissão ao vivo do PS4 e zoando o Fortnite, bom, passa lá, se inscreve no canal dela, vai sair vídeo hoje à noite tá, então passa lá e se inscreve lá, já deixa o like e não se esquece de se inscrever, beleza? Um método salve, salve pra Christian, pra Joni, José Carlos, Iago Ferreira JP e Gustavo Game, bora pro vídeo Então, no vídeo anterior nos comentários, Emmanuel Victor Lopes comentou, mano, por favor, faz um vídeo mostrando os atoleiros nos campos, eu queria tirar muito essa dúvida Porque o meu jogo não aparece os atoleiros nos campos, passa a chuva e não dá diferença de nada Bom galera, os atoleiros aí nos campos funcionam assim né, geralmente sempre tem os atoleiros depois da chuva, tipo aqueles dias que são 3, 4, até, já deu até 5 dias de chuva, acho que já aconteceu assim, eu não lembro quantos dias foi, mas foi mais ou menos entre 3 e 5 dias de chuva que já deu aí No Farmigo SA2 E sempre acaba ficando aquele atoleiro né E também após a nevasca, tá, assim, a época de neve, depois do inverno, é primavera, verão, outono, inverno Então, ali na primavera, após o inverno né Que também tem bastante, que acaba ficando os campos com lama aí, que é no início do ano mais ou menos aí né Que acaba a neve, já temos lama nas plantações né, nas lavouras Então galera, mas as vezes pode ter a lama, mas pode ter uma configuração aqui né, ativada Vocês vão no menu de configurações ó, e se tiver aquela função ali ó, branquinha né Vocês dão um clique e desativa né, pra ficar no quadradinho preto, aí fica desativado Mas o que tem essa configuração, essa configuração galera, ela é a da lama Quando ativa essa configuração, ela vai deixar a lama mais fácil Já é até o significado, lama mais fácil né Então é assim, você ativa ela, você não vai atolar o trator de jeito nenhum na lama né Porque ela facilita o atoleiro Então é assim galera, se aquela configuração estiver ativada, vocês desativam tá Sempre vai ter lama, após 2, 3 dias de chuva E também após o inverno né, que depois se acaba a neve também vai ter lama Bom, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado né, só um vídeo tirando uma dúvida aí Então, é assim galera, sempre vai ter lama após 2, 3 dias de chuva E após o inverno né, sempre vai ser assim Então é isso aí, se gostou do vídeo, deixa o like aí Se não se inscreve no canal, se inscreva E muito obrigado a todos que se inscreveram e que estão acompanhando o canal, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, fui!